Não estava nada à espera de receber este cartão Mas a verdade é que saí a ganhar Descobri que tenho 10% de desconto de gasolina e portagens via verde Ou se preferir, 1% de retorno em todas as compras que faço Ainda me oblido todos os meses ao sorteio de empréstimo da minha casa Quem tem em casa paga, pode ganhar um carro Há cartões que vêm por bem Cartão T. Tem o melhor que o bestem